Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecanam a força! Unicórnio, mecanam a voa! Comando, mecanam engenhoca! Mouse, mecanam a rápida! Sasquatch, mecanam a estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Seu destino é a ilha da Mecana Corrida! É lá que vivem os mecanacorredores! Isso mesmo! A ilha da Mecana Corrida é uma grande pista de corrida! E os mecanacorredores estão prestes a ter a sua melhor corrida! Maravilha! Os mecanacorredores correm por essa pista de corrida fantástica para vencer o troféu do campeonato foguete! Mas há um problema! Um dos mecanacorredores quebrou e não pode correr até ser consertado! Que pena! Sua missão é consertar o mecanacorredor para que ele possa competir na grande corrida! Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Vamos, Mets! Beleza! Uou! 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 Chegamos! Ilha da Mecana Corrida! Olha! Mecana Corredores! Os mecanacorredores são voadores incríveis! Você também é uma incrível voadora! Não tão incrível quanto eles! Os mecanacorredores são mesmo impressionantes! Mas eu me pergunto o que aconteceu com o corredor que falta! Que barulho foi esse? Ele veio daquela direção! É um mecanacorredor azul! Oi! Você está com problemas? Se eu estou correto... E eu sempre estou... Esse corredor precisa de várias peças novas! Ele tem uma asa rachada... Um cone de nariz amassado... E um furo em seu tanque de combustível! Não se preocupe! Nós vamos achar novas peças para você! Em algum lugar! Talvez a gente encontre alguma coisa nesses armários aqui! Investigando! Investigando! Mecanimais! Isso! Peças novas! Tinha razão, Maus! Fascinante! Olhem! Sou um mecânico corredor também! Sasquatch, não! Segurar um par de asas não vai te ajudar a voar! Comodo! Sabia que segurar um par de asas não ajuda ninguém a voar? Fascinante! Legal, pessoal! Hora de colocar as novas peças nesse corredor! Essa asa roxa não encaixa! Hum! Que estranho! É exatamente igual a outra asa! Mesmo formato e mesmo tamanho! Mas se a asa roxa é igual de todas as maneiras... Ela devia encaixar perfeitamente! As duas asas não são exatamente iguais! Elas são de cores diferentes! Verdade! A asa que encaixa é azul! E a asa que não encaixa é roxa! É claro! Maus, você é um gênio! O corredor azul precisa de peças azuis! Temos um plano! Vamos achar as peças azuis! Já temos todas as peças azuis! Agora vamos ver se elas cabem! A ponta do nariz se encaixa! O tanque de combustível também! Agora só precisamos daquela outra asa azul! Hum... Tem que estar por aqui em algum lugar! Ali! Eu estou vendo! Mas não dá para pegar! É muito apertado! Ai... Meus braços não chegam até lá! Hum... Puxa! Que problemão! Quem será que consegue alcançar lá em cima? Talvez alguém com braços que esticam muitíssimo! Calma aí! Eu tive uma ideia! Eu posso esticar... E alcançá-la! Por que eu não pensei nisso? Afastem-se! E vejam... O poderoso Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um elástico mágico! Eu consigo! Só mais um pouco! Viva Sasquatch! Isso! Encaixa! Pronto, amigão! Está consertado! Agora está pronto para a grande corrida! O motor dele deve estar enguiçando! Vamos olhar embaixo do capô! Olha como está sujo aí dentro! Não é à toa que o motor dele parou! Se manter limpo é importantíssimo para se manter saudável! Você precisa escovar seu motor toda noite! Tá bom? Ah, não! A corrida já vai começar! E o Mecana Corredor Azul ainda não funciona! Não desista, amiguinho! Nós não desistimos! Só precisamos de uma escova para limpar o seu motor sujo! Acho que eu tenho a coisa certa! Comodo! Mecana Engenhoca! Como é que isso foi parar aí? Uma Mecana Escova de Motor para o Resgate! A hora da ferramenta é a que eu mais gosto! A hora da ferramenta é a que eu mais gosto! Olha como ele voa! Vamos, pessoal! Vamos assistir à corrida! Uhul! Boa, Trance! Estou tão animado! A corrida vai começar! Ainda não, Sascote! Parece que os corredores estão discutindo alguma coisa! Eles querem que você se junte à grande corrida, Unicórnio! Jura? Querem que eu corra com vocês? Eu não acredito! Eu vou voar com o Mecana Corredores de verdade! Unicórnio! Mecana! Voa! Olha o Unicórnio voando! Aos seus lugares! Preparar já! Vai! Vai, Unicórnio! Olha o Unicórnio! Uau! Eu me sinto incrível! Uhul! Vai lá! É! Vamos participar da corrida! Só Sascote, não! Lembra que você não pode voar! Olha, irmão, eu não sei voar! É, eu sei! Podemos assistir à corrida em vez disso? Nós, Mecanimais, podemos! Uhul! 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 Uhul!